Olá, olá gostosuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vídeo novo no canal, hoje a gente trouxe uma sobremesa facinha, facinha de fazer, muito saborosa, que não só os adultos, mas as crianças vão adorar, muito prática. E gente, vai fruta, e fruta é tudo de bom, ainda mais com esse calor que tá fazendo, né? Tá calor aí na cidade de vocês? Deixe aqui nos comentários de que cidade você é e quantos graus tá fazendo. Aqui em Boa Esperança de Minas Gerais, gente, tá mais de 35 graus, estamos morrendo cozido aqui, tá fritando o ovo no asfalto, tá febre do rato. Então, gente, interaja aqui no canal, tá? Conta pra mim aí, de onde você é, quantos graus tá fazendo, tá calor, tá frio, o que você acha aqui dos nossos vídeos, o que você quer que a gente traga? Não esqueça de, ó, deixar aquele like positivo para ajudar a gente e inscreva ou indica o nosso canal aí para os seus amigos, tá bom? Bora lá para a cozinha! Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nosso brigadeiro, em uma panela nós vamos colocar uma caixinha ou latinha de leite condensado, uma colher de margarina e eu tô usando o chocolate meio amargo de 50%, meio amargo não, amargo, ok? Eu tenho aqui 4 colheres, vamos colocar tudo na panela, mexer e levar ao fogo até o ponto de brigadeiro. Vamos misturar bem, aí nós vamos levar ao fogo. Quando estiver no ponto de brigadeiro, eu volto para o próximo passo da nossa receita. Eu tenho aqui os meus morangos, se você quiser cortar ele e deixar seu brigadeiro menor, pode, mas como eu vou fazer ele coxinha, então eu deixei os morangos inteiros, tá? Vamos para o próximo passo, então. Bom, pessoal, eu já reservei as minhas uvas, ela já tá lavada e já secou, então é bom que você lave e deixe secando antes de você fazer o seu brigadeiro. E eu vou usar o seu brigadeiro e eu vou usar a uva rosada e a uva verde, mas vocês podem usar a uva preferida aí da casa de vocês, ok? Vamos para o próximo passo, então. Bom, meus amores, eu coloquei agora o brigadeiro, tirei ele da panela, ele tá mega quente. Eu untei o meu prato com um pouquinho de margarina, vou deixar esfriar totalmente, vou levar na geladeira por uma hora, depois eu volto para a gente dar continuidade à nossa receitinha, tá bom? Até já, então! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí